Então, vamos resolver a seguinte questão. Seja um f um corpo e g de f de x um polinômio de grau n maior ou igual a 1. Mostre que f de x coscentado pelo ideal gerado por g é um espaço vetorial de dimensão n sobre f. Então, para mostrar que f de x coscentado por z é um espaço vetorial, uma ideia é provar que isso aqui é isomorfo a um espaço vetorial que sabemos que possui dimensão n sobre f. Então, inicialmente, vamos investigar um pouco sobre o que acontece com esse polinômio z. Esse polinômio z de f de x, sendo um polinômio de grau n, ele pode ser escrito da forma x elevado a n mais αn-1xn-1, assim por diante, até α1 mais α0, onde cada um desses αis vai pertencer ao meu f. Aqui podemos supor, sem perda de generalidade, que o polinômio é mônico. O que significa o polinômio ser mônico? Que o coeficiente aqui de maior grau é 1, tá? Porque se ele não for de grau 1, como f é um corpo, a gente só divide pelo valor aqui, e aqui vai voltar a ser 1. Sendo um polinômio de grau n, observe que podemos escrever x elevado a n em função de todos os outros elementos. αn-1xn-1 menos isso, menos α1x menos α0. Podemos escrever o xn em função de todos os elementos, quando igualamos isso igual a zero. Então, podemos supor que o nosso polinômio z admite uma raiz α, tal que α elevado a n é igual a tudo isso aqui. Ou seja, vamos supor que α é raiz de z. Então, nós podemos pensar no corpo que contém essa raiz, no corpo f de α. O corpo f de α vai ser composto por quais elementos? Por elementos na forma β, β0, mais β1α, mais β2α², mais até βn-1α de n-1. Por que assim? Porque se eu substituo, faço aqui o αn, α elevado a n, eu consigo escrever como combinação linear α de n-1, α de n-2, até α, até o termo independente. Ou seja, o α elevado a n, eu consigo escrever em termos desses aqui. Então, f de α vão ser formados por elementos dessa forma, onde cada βi pertence a f. Ou seja, com essa inscrição aqui, pode-se provar que 1α, α², assim por diante, até αn-1, é base de f de α, olhando ele como o espaço vetorial sobre f. Ou seja, f de α é um espaço vetorial de dimensão n sobre f. Então, se f de α é um espaço vetorial de dimensão n sobre f, e queremos provar que f de cis constantado pelo ideal gerado por z é um espaço vetorial de dimensão n sobre f, basta, então, provarmos que essa coisa aqui é isomorfa a f de α. A nossa questão agora se resume a provar que f de cis constantado pelo ideal gerado por z é isomorfo a f de α, pois aqui já temos um espaço vetorial de dimensão n. Se isso aqui for verdade, isso aqui também é um espaço vetorial de dimensão n sobre f. E essa composição aqui nos mostra, já deixa bem sugestionável a utilizar o teorema do homomorfismo. Lembremos que no termodomorfismo, se nós temos uma função φ que vai de um anel A para um anel B, então, pelo termodomorfismo, se isso é um homorfismo de anel, então, o domínio A cossentado pelo núcleo dessa função φ vai ser isomorfo a imagem da φ. Daí, nossa missão agora é encontrar um A e um B, tais que o A seja f de x, o B vai ser a imagem de φ, que é anel de φ é igual ao ideal gerado por z. Podia ser uma missão impossível, mas aqui, com base nisso aqui, isso aqui fica bem fácil de entender uma sugestão para o homorfismo. Qual é a nossa sugestão aqui? Vamos, então, considerar φ, o homomorfismo que vai do domínio A. Quem quer o A? Bom, eu quero que o A seja f de x. Quem quer o B? Eu quero que o B seja a minha imagem de φ. Então, é ideal a gente colocar, não o ideal, né? Colocar aqui o B como sendo o f de α, o nosso corpo, que queremos o isomorfismo. E nós queremos que o kernel de φ, que o núcleo de φ, seja o ideal gerado por g. Vamos aqui fazer um rascunho. O que é o ideal gerado por g? São os polinômios, é o conjunto de todos os polinômios nos quais multiplicamos o polinômio por g. Então, se temos um polinômio Vg de x, para isso aqui ser o kernel, quer dizer que o g precisa estar no kernel. O próprio polinômio g precisa estar no kernel. O que significa isso? Que o nosso g de x tem que ser igual a zero. Ou seja, que se o ideal gerado por g é o núcleo, queremos que seja o núcleo, quer dizer que o φ de g tem que ser igual a zero. E sabemos que α é uma raiz de g. Nós sabemos que g de α é zero. Então, nós podemos fazer isso aqui valer g de α. Por quê? Se o nosso φ de g de x valer g de α, como o g de α é zero, porque nós colocamos o α como sendo raiz, vamos ter, então, que o g vai estar no núcleo. Então, o ideal gerado por g também vai estar no núcleo. Então, vai ser possível provar que o núcleo é justamente o ideal gerado por g. Então, qual que vai ser a sugestão de homomorfismo aqui? Vamos chutar aqui. Quem que pode ser homomorfismo? Bom, eu quero que o homomorfismo meu pegue um polinômio f de x e mande ele lá para o valor que substitui o x por α. Ou seja, φ de f de x vai corresponder a avaliar o f em α. Ou seja, nós temos o seguinte candidato ao homomorfismo de anéis para a nossa situação. Esse homomorfismo aqui, sendo o homomorfismo de anéis, vale, pelo termo do homomorfismo, essa identidade aqui. Portanto, como f de α é um espaço vetorial de dimensão n sobre f, como temos o isomorfismo, f de x coscentrado pelo ideal gerado por g também é um espaço vetorial de dimensão n sobre f, e a questão está finalizada. a questão está finalizada.